Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês o gameplay de Cullen galera. Até Cullen, aonde basicamente é um survival aí, né? Play Royale, que ele, vamos dizer assim, é algo que a gente pode chegar mais próximo aí do Battleground. Só que é o seguinte, ele é um pouco diferente, a temática do jogo é bem diferente, ele teve algumas modificações, várias atualizações, o pessoal vem explicando várias vezes pra gente. Mano, tá melhorando isso, tá melhorando aquilo e a gente tá tentando fazer com que as coisas melhorem cada vez mais. Mas, o jogo ainda tá em fase de preview, basta aí muitas atualizações, muitas coisas pra tá melhorando e vamos ver qual é que é. Lembrando que é um Battle Royale no mapa extremamente pequeno, né? Onde é mais fácil de você estar encontrando os players. E mano, como eu sou, eu acho que o único brasileiro que está jogando, cara, o que que acontece? Mano, tá difícil. Mas como assim metralha o único brasileiro? Porque pra fazer a compra dele você tem que mudar a região pra americana do seu console, você tem que pegar e comprar com o Paypal o sistema de dólar. Mas, cara, não tem como comprar, não tá liberado ainda na versão brasileira ainda da Live. Não sei por qual motivo os produtores ainda não liberaram o jogo, mas mano, o jogo é bom. O jogo é bom, tem uma sistemática totalmente gostosa de estar jogando e é hardcore, cara. Vamos ver. Vamos nascer na prisão aqui, é isso? É isso? É a prisão? É a prisão. Ah, deixa eu ver. Vou nascer aqui, ó. Na parte do fundo do mapa, isso aqui é uma parte boa. Eu tô precisando já logo de mochila, cara. Logo de cara, de mochila. Já nascemos aqui, eu vou correr pra cá, cara. Deixa eu ver, tem pedra aqui pro chão. Por que pedra, galera? Porque a gente precisa de pedra, madeira e tal pra tá craftando os itens básicos. Fazer faca, essas coisas. E pode ser, cara, que eu já morra logo de cara, porque aqui tem neguinho top. Peguei madeira. Deixa eu já mudar pra cá. Ali é um drop. Deixa eu ver se tem pedra. Não tem pedra aqui, cara. Tem pedra aqui, tem pedra aqui. Não, também não, cara. Tá difícil, hein? Olha, tem um bunker ali, ó. Achamos um bunker bem bacana. Já dá pra gente tá pegando algum item aqui. Uh, show! Olha o tamanho disso aqui, cara. Vou fechar a porta, que se vier alguém, eu consigo ouvir. Cara, aqui é grande, hein? Aqui é grande. Ah, já passou neguinho aqui, cara. Ataduras. Vou colocar aqui embaixo, aqui. Eu vou precisar só de uma arma, cara. Nada. Precisamos... O que que é isso aqui? Não, não vou pegar isso aqui, que eu preciso de arma, cara. Eu preciso de arma. Não adianta eu nem pegar item a esmo, que eu já preciso de arma, galera. Não tem nada aqui pra ser pego. Aqui, ah, eu tenho certeza que vocês vão perguntar algumas coisas, tipo assim... Metrário, o que que dá pra achar aí? Isso aqui, ó, tem que... Ó, arma de choque. Isso aqui já ajuda. Vamos lá. Tem nada aqui, cara. Opa, que isso? Inventório full. Show. Isso aqui é armadilha, cara. Vou colocar armadilha onde? Aqui? Consegui colocar aqui as armadilhas. Pra ninguém entrar aqui, vai... Não, aqui não, cara. Vamos ficar aqui. Saí do outro lado da ilha, cara. Basicamente, eu atravessei a ilha, ó. Ah, aqui esse lugarzinho, galera. Esse lugar aqui é onde a gente fica quando a gente começa o tutorial. Aqui dentro, aqui, ó. Com certeza, o cara já saiu daqui, ó. E já partiu lá pra dentro, cara. O cara já deve ter conseguido item bom pra caramba aqui dentro. Porque aqui dentro tem bastante arma, cara. Tô ouvindo barulho, cara. O cara tá lá em cima, velho. Tem gente, cara. Eu tô ouvindo barulho dos passos dele, cara. Vou sair fora daqui. Porque pelo menos eu já fico mais tranquilo. Porque vai que ele pegou uma arma de fogo, cara. Não dá nem nega. Eu morro mesmo. Essas carcaças aqui, galera. Dá pra gente tá fazendo armadilhas também. Olha só. Deixa eu ver, cara. Mais carcaças aqui. Só tem um choquinho pra dar, cara. E isso daqui vai me prejudicar muito. Eu tenho certeza, cara. Eu nasci ali, lembra? Aí eu entrei lá no bunker ali em cima. Vamos ver quantas pessoas tem. Olha, eu vou subir aqui em cima, galera. Vamos lá. Vamos tentar fazer uma estratégia diferente. Vamos tentar coletar item. Porque não adianta. Não adianta a gente tentar pegar qualquer coisa aqui, mano. Eu tenho que pelo menos matar um player. Ó, temos madeira aqui. Eu não vou pegar madeira por enquanto. Deixa eu ver se dá pra gente vir ali, ó. Aí a gente já... Vamos vasculhando. Até a gente achar alguma coisa boa. Cara, nesse jogo, até hoje, o tempo que eu tô jogando... Cara, eu não posso nem cair ali. Morreu mais um. Morreu mais um. Ai. Ainda bem que eu não tô... Morreu mais um, cara. Tá morrendo geral, cara. Preciso achar arma, cara. Só isso. Que isso? Olha, eu acho que eu vou... Não, eu vou... Não, cara. Eu preciso disso aqui, ó. Isso aqui é atadura. Tá, beleza. Eu vou colocar aqui, ó. Ó, tô com um pedaço de falta. Ó, tá vindo airdrops, cara. Cara, eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar pela coisa aqui. Boa sorte. Vou trocar. Vamos pegar isso daqui. Vamos ficar com isso aqui na mão. Deixa eu ver o que nós temos. Ah, tem aquelas ataduras. Aqui também, com certeza, eu vou atravessar o mapa inteiro, velho. Precisaria de uma arma de fogo, cara. Uma pistola, qualquer coisa. Mano, não acha nada. Opa. Opa. Eu acho que eu vou. Show. Faca? Não. Tem atadura isso aqui? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que é isso aqui. É o machado, cara. Eu vou pegar, ó. A faca? Não. Deixa eu ver. Quem sabe a gente acha algum item melhorzinho aí. Vamos explorando, cara. Vocês podem ver que a semelhança desse jogo aqui com o Battlegrounds é totalmente... Ah lá, cara. Ah lá, cara. Ah lá, cara. Vai, filha da mãe. Vai, porra. Sai, mano. Sai, filha da mãe. Põe a mão. Pô, sai, mano. Aê, porra. Show, cara. Show. Precisamos de uma bandagem urgente, velho. Precisamos de uma bandagem urgente, pô. Tem mais cara ali na frente, velho. E eu tô sangrando, cara. Vou morrer. Problema sério, cara. Eu vou ver se eu consigo fazer uma bandagem, velho. Pegue um explosivo ou craft one and a red barrel and blast open that crate. That's right, partner. You can grab a fat weapon if you hustle. Então, essa é a forma que nós rollamos com a boombox. Machadinha, cara. Show. Machadinha, velho. Precisamos fazer agora... Caiu o airdrop, galera, mas eu nem vou atrás de airdrop, cara. O airdrop tá a alguns metros daqui. E ver se eu consigo fazer bandagem, cara. Preciso de duas madeiras... Preciso de duas madeiras pra fazer bandagem. Deixa eu ver aqui. Não, duas madeiras. Já joguei um facão ali, porque eu preciso fazer bandagem. Não adianta eu correr atrás de outro item agora. Preciso de mais madeira. Vamos atrás de madeira, a gente faz uma bandagem e já se cura. É, deixa eu ficar com o machado, né? Eu tô correndo sem o machado. Tá ligado, né, velho? Madeira. Só uma madeira, velho. O que que custa, mano? Nunca vi um joguinho mais filha da mãe igual esse daqui, cara. Pra ser tão difícil assim. Depois das atualizações que tivemos, o jogo ficou mais fluido. Mais fácil de achar servidores menos lag, tá? Muito menos lag. E eu não consigo ouvir ninguém, velho. O cara já chega aqui pegando bastante item, tá ligado? E o airdrop é o único coisa... Tem gente luteando aqui perto, cara. Tem pessoas luteando aqui perto. Eu tô... Tô vindo bem perto aqui, cara. Cara, é... É tenso. Você tá aqui... Ó, tem um bunker aqui. Eu vou tentar entrar nesse bunker pra ver se a gente acha alguma coisa. Com certeza... Ah, já entraram aqui. Já lutearam aqui. Olha, tem... Só tem dois, quatro, cinco. Eu sou entre os cinco últimos que está vivo, cara. Com certeza o cara que luteou aqui, o cara já deve estar... Ah, eu nem vou atrás mais de... Olha lá, morreu mais um. Sou o quinto. Pronto. Estamos com bandagem, cara. Isso aí já vai ajudar a gente. Estou com bandagem. E eu tô tenso aqui, cara. Eu tô suando. Por quê? Porque tá complicado, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não tô ouvindo mais ninguém luteando, cara. Deixa eu ver como é que tá a situação. Ó, ó, ó. Tá ali. Um, dois, três, quatro. São quatro pessoas que estão disponíveis vivas. Ó, galera. A defesa, ela ajuda. Só que se o cara desbloquear sua defesa assim, você tá na roça. Você toma dano. Então, eu tenho que tentar, cara. Mano, eu preciso de uma arma de fogo. O pior que a arma de fogo é só luteando os airdrops, cara. O problema é que quando você fica só com cinco pessoas, o mapa começa a ficar extremamente grande. Como assim, metralha? Por que o mapa fica maior? Não, é porque fica menos pessoas. Já lutearam aqui também. Tem gente aqui, cara. Eu não sei se vocês conseguem ter a mesma inmersão de áudio que eu tenho, mas eu consigo ouvir o pessoal com passos aqui por perto, tá ligado? Só três, cara. Três pessoas vivas. Olha lá, tá vendo um lá? Lá na ponte? É isso que eu tô vendo? É, é isso mesmo. Eu acho. A única arma que eu consegui até hoje, galera... Ai, espero que eu não tô me dando. Não. A única arma que eu consegui até hoje, galera, foi uma sniper, só que sem bala, cara. Aí você tem que fazer o craft da bala. Vou chamar a atenção de algum deles aqui pra mim. Eu vou soltar o gás. E daí eu soltando o gás chamo a atenção deles aqui. A estamina... Eu tô usando um perk, galera, que me ajuda na estamina. Ele não perde tanto ar. Olha o gás, olha o gás. O problema é isso, galera. Não achar... Ah, cara. Onde é que eles estão aqui? Vou até ter certeza, velho. Vixe. E essa porra de gás vindo, cara? O gás tá vindo, velho. É tipo igual... Coisa mesmo, cara. O gás, ele vem... Te obrigando a ficar próximo... Nossa, cara. Vou morrer. Calma, mina. Calma. De boa. Cara, o gás, ele obriga você a ir num local específico, mano. Morreu mais alguém? Não. Ó, o gás parou, parou. Parou nada, cara. O gás, ele tá fechando. É o mesmo sisteminha do... Do... Do coisa, cara. Vem fechando aquele circo e você tem que ir num lugar... Num mapa pra batalhar, cara. E agora? Agora ferrou, cara. Quero saber onde é que eles vão fechar o ar... O gás, cara. Olha lá. Olha lá onde é que é, galera. Bem no centro ali, ó. Vamos batalhar até a morte. Nossa, eu não tenho... Agora eu sou o último, cara. Eu sou o último, galera. Eu sou o último. É eu e o cara ali, ó. Olha lá. Cara, o cara... Cara, o cara... Ah, morri, velho. Morri, mano. Mas foi bacana, galera. Fui um entre os últimos. Valeu a pena. Tamo junto. É nóis. Valeu, MetalGamer, com mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo pra vocês.